Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou receber mais um problema para você. Diz assim, uma bola de massa 2,5 gramas caindo de uma grande altura percorre os últimos 10 metros de sua queda com velocidade uniforme de 10 metros por segundo. Determine a quantidade de energia transformada em energia térmica expressa em joules nesse último trecho. Adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então veja, o objeto está caindo. Ele está vindo com uma velocidade de 10 metros por segundo, certo? O que aconteceria naturalmente, né? O que é para a gente esperar naturalmente quando não tem atrito? Quando não tem atrito, o que a gente espera? A gente espera que a energia potencial que ele está perdendo vai se transformando em energia cinética. Ou seja, à medida que ele vai perdendo altura, ele vai ganhando velocidade, certo? O que está acontecendo aqui? Ele está ganhando velocidade? Não. Ué, e o que está acontecendo então com a energia potencial que ele está perdendo? Se transformando em energia térmica. Então, quando ele pergunta assim, qual é a quantidade de energia transformada em energia térmica nesse último trecho, no último trecho de 10 metros, porque ele diz que nos últimos 10 metros a velocidade é uniforme. Então, como ele não está ganhando energia cinética e está perdendo energia potencial, a energia potencial que ele perdeu virou energia térmica. Então, é o seguinte, ó, energia térmica vai ser igual à massa 2,5 gramas. Como é que a gente transforma gramas em quilos? Então, pensa assim, se eu tivesse mil gramas, como é que eu transformaria mil gramas em quilos? Daí você fala assim, ah, mil gramas é um quilo. Mas qual é a operação que eu faço nos mil gramas para eu transformar em quilos? Eu pego mil gramas e divido por mil. Daí isso aqui vai ficar o quê? Um quilograma. Então, para eu transformar 2,5 gramas em quilograma, eu pego ele, 2,5, e divido por mil, tá? Então, é massa vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. Qual foi a altura que ele caiu? 10 metros, os últimos 10 metros que ele quer saber, tá? Então, corto um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui. E a energia transformada em energia térmica vai ser o quê? 2,5 dividido por 10 dá 0,25, ok? Jogos, tá? É um problema relativamente simples, mas o conceito dele, né? A informação, a experiência física é que é importante. Se ele não está ganhando velocidade, se ele não está ganhando energia cinética, que ele deveria ganhar da energia potencial, a energia potencial está perdendo a energia potencial, então ele está ganhando energia cinética, certo? Se ele não está ganhando energia cinética, então quer dizer que a energia potencial que ele está perdendo está indo para o espaço, está indo para o ar em forma de energia térmica, tá? É bem interessante ver, a gente não consegue entender isso, a energia térmica, como assim energia térmica? Quem já pulou de paraquedas vai falar, você não sente energia térmica, você sente frio lá em cima. Mas se você vem caindo do espaço, se você vê uma estrela cadente, na verdade o que está acontecendo? É uma pedrinha que vem do espaço e ele vem em uma alta velocidade, altíssima velocidade. Quando ele entra na atmosfera, a atmosfera faz uma resistência muito forte nele, e essa resistência gera um calor, e o calor é tão intenso que desintegra essa pedra. Por isso que você vê ela assim, depois ela desaparece, por quê? Porque ela desintegrou, naquele momento ela desintegrou. Agora, aí você fala assim, mas por que isso aqui não desintegra? Porque esse aqui, ele atinge uma velocidade que a gente chama velocidade limite, tá? É uma velocidade limite, onde a resistência do ar, a força que empurra ele para cima, contrária, a força contrária é igual a força que puxa ele para baixo. Ou seja, a resistência do ar é uma força igual a força peso. Você pode calcular essa perda aqui, calculando o trabalho contrário, que é a força de resistência que é igual ao peso, vezes o deslocamento. Só que a força é para cá e o deslocamento é para cá, por isso que o trabalho é negativo. Então, é bem interessante isso aqui, ó, é o trabalho resistente, né, o trabalho que dissipa, que perde, né, o trabalho resistente, ele vai ser o quê? A força vezes o deslocamento, né, o correto é vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Só que a força, ela é para cima, porque é uma força de resistência e o deslocamento é para baixo. Então, quanto é essa força da resistência? É igual ao peso, ó, é igual a massa vezes a gravidade, só que é contrário. Então, aqui eu estou calculando a energia potencial gravitacional que ele perdeu, né, o que deveria ter aqui, né, a diferença, a variação da energia potencial que deveria ter aqui, fazendo o quê? Massa vezes a gravidade, que é o peso, vezes o deslocamento, tá? Agora, se eu calcular com o trabalho, é força resistência, que é o quê? Que é igual a força peso, em módulo, é o mesmo valor, vezes o deslocamento, é um trabalho resistente, é um trabalho que dissipa a energia, tira a energia do sistema, tá bom? Então, é isso aí, se você ficou com dúvida, por favor, poste nos comentários esse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal, acionar o sininho, se você já é inscrito, verifique se o sininho está acionado, dizem aí que o YouTube, de vez em quando, cancela a inscrição da pessoa, comigo até agora não aconteceu, mas se acontecer com você, é por isso que eu sempre falo para verificar o sininho, tá bom? E compartilhe, compartilhe o conhecimento e compartilhe o canal, faça a propaganda do canal, divulgue o canal aí para outras pessoas, tá bom? É isso aí, segue a playlist, vamos que vamos, até a próxima!